Olá pessoal, aqui é Fernando Vieira do site Trendful em Bovespa, hoje dia 6 de agosto de 2017. Vamos analisar o BoiMilio em gráficos diários, também vamos acompanhar gráficos de ações no período semanal, sempre seguindo tendências de preços na BMF Bovespa. O objetivo desse site não é dar dicas de entrada ou saída, e sim a finalidade é mostrar como é seguir tendências no mercado com segurança e tranquilidade, não sendo necessário dedicar-se totalmente a essa atividade. Quem tiver interesse, ou for a primeira vez aqui no site, a gente indica que vocês venham na seção artigos, e aqui vai ter muito conteúdo para aqueles que estão aí debutando no método seguidor de tendências. Aqueles que quiserem saber mais sobre os métodos que a gente mostra aqui nas análises semanais, a gente tem também diversas modalidades de cursos à disposição. Sem mais delongas, vamos aqui analisar o gráfico do índice Bovespa com fechamento na semana passada. A gente vê aí o índice fechando nos 66.897 pontos, o que fez o High Low, a média de 9, o MACD semanal e também nosso rastreador de tendência do mensal, que é a qualificação da tendência. Nós estamos vendo aqui o gráfico semanal do índice Bovespa, e essa fita na base do gráfico a gente fala qualificação da tendência. É a tendência do período superior que a gente está operando. Então, a gente tem aqui sincronizados, sinal de momento de mercado dado pelo High Low, média exponencial de 9 subindo, o MACD semanal também é otimizado em viés de alta, a minha MACD acima da linha do sinal, e também a qualificação da tendência positiva. Então, a gente tem uma nova entrada para o índice Bovespa, mostrando o início de uma nova tendência de alta, que estava aí, digamos assim, em pausa, dado pelo momento negativo do mercado, que foi a virada do High Low para a modo venda. Então, essa semana a gente volta a ter aí o movimento positivo da bolsa, 2.1 de alta, e o indicativo até que algumas ações que seguem o índice Bovespa, deem sinais de entrada ou puxem mais forte. Lembrando que os sinais de entrada e saída do índice Bovespa não representam nada individualmente, nas ações que a gente acompanha. A gente não faz indicação de compra e venda, mas vamos acompanhar algumas ações que a gente mostra para demonstrar como é que é seguir tendências na prática. A Ambev, a gente tinha montado posição aqui em maio pelo rompimento do topo histórico, que seria uma entrada B, é a única entrada que a gente faz fora do sistema, entre aspas. O sistema que a gente chama de Ilo Vieira, ele tem a entrada como foi dada a entrada nessa semana. Olha lá. A gente tem aqui High Low em modo compra, média exponencial de 9 subindo, o MACD em viés de alta, ou seja, a linha MACD acima do sinal, e também a qualificação da tendência que entrou no final desse mês agora de julho. Final do mês de julho, qualificou a tendência em Ambev. Observe que qualificou a tendência até antes do rompimento do topo histórico. O que importa para a gente aí é o sinal dado por esse rastreador de tendência aplicado no período mensal, que está aqui transformado em uma fita, e ele está dando o sinal de entrada. Então, para quem já tinha montado posição aqui, não tem muito o que fazer. Para quem entra pelas entradas clássicas, agora é dado o sinal de entrada. Vamos ver a distância para o High Low, que a gente vai fazer o nosso manejo de risco baseado nisso. Então, o Ambev dá sinal de entrada clássica essa semana. Para quem está posicionado, continua posicionado, não tem o que fazer. Para quem está aqui acompanhando a BRFS, está líquido o High Low em modo venda, momento negativo de mercado. Rastreador de tendência do mensal, que é a tendência qualificada, em baixa, não tem o que fazer. Braskem, Braskem essa semana também dá sinal de entrada. Deu sinal de entrada, vamos lá analisar. High Low em modo compra, média de 9 subindo, tendência qualificada no mensal e MACD semanal em viagem alta. Então, temos o sinal de entrada clássica. Observa que também foi rompido esse topo anterior, que é também topo histórico. Então, a gente poderia ter montado posição nesse Kendall aqui, de duas semanas atrás, que seria o rompimento em topo histórico. E entrada clássica também, no quase mesmo nível, agora com todos os sinais indicativos do sistema. Então, temos aí também sinal de entrada em Braskem. Observe que algumas ações puxaram forte junto com o índice Bovespa. Com gás, nós estamos líquidos. High Low em modo venda, a gente tem uma resistência aqui nos R$50,00, que não foi ultrapassada. High Low em modo venda, a gente desmonta a posição e fica líquido. Cielo, esse ativo, deu sinal de entrada na semana de 26 de junho. Lembrando que aqui está marcando o dia de início na semana, então foi 30 de junho a entrada, nesse patamar. E deu, deixa eu tirar o ímã aqui. E deu o stop aqui de 3,65. Lembrando que a gente montou a posição, prevendo um stop aí de 8,9%, e tomou um stop aí de aproximadamente 3%, que seria um terço do risco maior que a gente corre em cada entrada, que seria 2%, e teria aí então um risco de 0,7%, um prejuízo de 0,6%, 0,7% da carteira total nesse stop. Faz parte. Cielo caiu bastante essa semana, 8,4%, então a gente desmonta a posição preventivamente. High Low em modo venda, a gente quer estar líquido, tá? Cielo tem o histórico de boas operações, mas nas últimas duas não foram, as duas últimas operações não foram a contato. Equatorial, a gente tem um sinal de entrada também essa semana, é uma ação excelente para seguir tendências. High Low em modo compra, média de 9 subindo. MEC de semanal, desculpe, passou para viagem alta. E a qualificação da tendência é que já vem alta aí há bastante tempo. Então, novo sinal de entrada aí em Equatorial. Estácio deu sinal de entrada na semana passada, mas foi um sinal de entrada com um candle muito extenso, muito grande, 22%. Agora faz um pullback sobre a resistência anterior rompida. Não gosto muito de entrar após um candle muito amplo como esse. Observa que ele já quase beliscou aí os 50% desse candle. Acredito até que vai ter uma, digamos assim, se aproximar mais até da média exponencial de 9. O risco retorno aqui, deixa eu ver como é que está. Passou a ficar mais interessante do que no ponto de entrada, tá? Aqui é uma resistência, pode ser aqui um pullback para uma nova alta. Então, quem montou posição no sinal clássico mantém. Quem não montou, não seria aqui ainda um bom lugar para montar, tá? Teria que esperar aí pontos de entrada interessantes, que a gente chamaria de entrada clássica depois de um candle com essa amplitude. Seria uma resistência anterior, a gente podia buscar aqui, ó, essa resistência anterior, tá? Que funcionaria como suporte bem próximo da média de 9. Seria mais ou menos aqui e seria uma faixa de risco retorno interessante, tá? Quem montou na entrada clássica mantém posição, não tenho o que falar. Quem quis também buscar essa resistência anterior, montou posição os 18.62, também nenhum problema, tá? Seria até uma entrada, digamos assim, mais conservadora, né? Não, pintando que ia cair tanto, tá? Então, são os pontos aí possíveis de entrada, lembrando que não são indicações de compra-venda. O que indica aqui é que existe o sinal em estácio. Resetec dá sinal de entrada essa semana também, olha quantos ativos dando sinal de entrada. High-Low, média de 9, MACD semanal e a qualificação da tendência, tá? Então, mais um que dá sinal de entrada essa semana. Grandene, nós fomos posicionados há bastante tempo, fez um topo duplo aqui e agora senta na média exponencial de 9, tá? Que funciona como suporte. O High-Low tá em 24 e 11, a gente mantém posição, não tem o que fazer. Croton montou posição algumas semanas atrás, tá praticamente no 0 a 0, 3 semanas de queda. Se cair até mais uma semana aqui, a superação da máxima permite tática de entrada atrasada para os atrasados, né? Até foi uma repetição, mas vale destacar. Magnesita, excelente operação. Está dando aqui, até o momento, 142% de alta, tá? Então, deixa eu ver só se está gravando aqui. Tudo ok. Então, uma excelente operação em Magnesita, tá? É uma empresa com maus fundamentos, mas tem histórico interessantíssimo de tendências, tá? Então, Magnesita, bonita tendência de alta, não tem o que fazer, é aguardar. Observe que ele vem recuando até sentar na média exponencial de 9, o que oportuniza a tática de entrada atrasada. Poderia ser na superação da máxima dessa semana que encostou na média de 9, apesar de eu preferir quando encosta no próprio relô. A superação da máxima é a tática de entrada atrasada. Magazine Luiza, outra empresa que está em uma bonita tendência de alta, tá? MGLU. Já está aí com a tendência de alta de 83%, então são várias ações aí em bonitas tendências de alta. Petrobras é exceção, canal de baixa, claro, mas independente do canal que a gente traçou, é uma coisa subjetiva. A gente estava com o Railô em modo venda, duas semanas já passou para a compra, mas a gente não tem ainda o que? O MACD em viés de alta. Então, a gente está líquido em Petrobras. Raia Drogazil, montamos posição, mas não evoluiu, tá? Se aproxima do Railô. Aqui a gente já poderia ver que a superação dessa máxima é um indicativo de volta de tendência de alta, tá? Então, seria um indicativo de tática de entrada atrasada. Quem está posicionado não tem o que fazer, é manter a ação. Sabesp deu sinal de entrada há quatro semanas atrás e também não evoluiu, está praticamente no 0 a 0. Suzano deu sinal de entrada essa semana. Railô em modo compra, média de 9. MACD semanal, que está em verde, em viés de alta, acima da linha do sinal e a qualificação da tendência. Ultrapar líquidos, Railô em modo venda. Valide há bastante tempo líquidos. Olha o Railô em modo venda funcionando como resistência, tá? A última operação foi lá em 2015. Desde então, despencou, tá? Está agora aí segurando no suporte de 14,76. WEG. WEG estamos posicionados também há bastante tempo, tá? Está bem numa faixa aí de resistência. Pelo ponto de entrada, chegou a valorizar cerca de 13%. Oportunizou a realização parcial e agora está aí uma valorização aí de 8,97. Oportunizou aqui tática de entrada atrasada. Quando se aproximou do Railô, a superação da máxima é ponto de entrada. Quem montou posição pela tática de entrada atrasada, teria tido até a oportunidade de uma realização parcial nessa resistência intermediária. Quem botou a realização parcial aqui em cima ainda não fez, tá? Então não tem o que fazer é manter posição. Vamos analisar agora o Boi e Mírio. E esses são operados por um sistema seguidor de tendências do diário, tá? Um exemplo claro é essa linda tendência que está agora. A gente utiliza canais de Donkian, tá? Railô e um rastreador de tendência no mesmo período que a gente está operando. Então a gente tem aqui ponto de entrada pelo fechamento acima do canal de Donkian, tá? Cuja periodicidade é definida por backtestes e otimizações. O Railô em modo compra e o rastreador de tendência em viés positivo. Para desmontar a posição é a virada do Railô. Então a gente montou a posição lá em 11 de julho. Nós estamos aí com essa posição há 18 dias e ele está dando a nova atividade aí de R$ 9,00. Lembrando que o milho, cada contrato de milho são 330 arrobas. Então 330 vezes R$ 9,00 dá R$ 3.309,00, certo? Vezes o número de contratos que você está operando, seja 5, 4, 3, 2. Aí você vai ter o resultado dessa operação. O BOE realmente vem fazendo lindas tendências, tá? Lembrando que aqui é com o stop manual, ou seja, pelo fechamento e aqui pelo stop automático. Os parâmetros dos indicadores mudam um pouco, mas o resultado da operação aqui está bem parecido, tá? Bem parecido. Então não tem o que fazer, o stop está lá automático no R$ 133,64. Bem distante isso acontecer, linda a tendência de alta aí no BOE com o vencimento aí em outubro, tá? O milho com o vencimento de setembro, a gente está líquido, tá? Está com o Railô em modo venda e os preços estão oscilando dentro do canal de Donkey, então não tem o que fazer aí a não ser aguardado. Bem pessoal, essa foi a análise semanal. Quem quiser saber um pouco mais, não deixe de se inscrever no nosso site, colocando aqui seu e-mail para receber as atualizações. Temos também o Facebook. Não deixe de compartilhar esse vídeo e ajudar a divulgar ainda mais o método do seguidor de tendências. Não deixe de curtir também nossa página no YouTube. E se você tiver interesse, temos diversas modalidades de curso. Um bom domingo a todos e até mais!